em deixar o Atlético Mineiro pra jogar no Flamengo ou no Palmeiras, mas o Galo pensa diferente. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre Matias Rojas no Corinthians. O papo surgiu nas últimas horas, há alguma coisa de verdade? Preciso te falar também sobre Franco Fagundes, o meio atacante uruguaio que é alvo do Vasco, já foi cogitado e especulado no São Paulo e no Corinthians e agora surge como uma alternativa pro Bahia e pro Grupo City. Bora falar sobre o São Paulo em relação à grana. Copa Sul-Americana tem rendido bons frutos financeiros ao São Paulo. Preciso te atualizar também sobre o Santos e as conversas com a Qatar Sports Investment, aquele fundo que coloca dinheiro no PSG. Será que pode dar negócio? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportiva e a missão é te deixar por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais pra não perder nada. Só apertar o botão vermelho de inscreva-se, ativar as notificações e se curtiu o vídeo, também deixa like. Sem perder tempo, bora pra primeira notícia do dia. Franco Fagundes na mira do Bahia. Essa informação surgiu primeiro no Uruguai, não sei se você sabe, Franco Fagundes, meio atacante, 22 anos de idade, pertence ao nacional do próprio Uruguai. Tem sido titular absoluto do time e desde a temporada passada chama a atenção de clubes brasileiros. Aquele que mais chegou com força foi o Vasco da Gama, que ofereceu 4 milhões de dólares. Proposta de quase 20 milhões de reais. Na oportunidade, o nacional disse que só venderia por 8 milhões de dólares. Diante da diferença, o negócio acabou não avançando. São Paulo e Corinthians também tiveram nomes especulados, atrelados ao Franco Fagundes, embora nem São Paulo nem Corinthians confirmem as tratativas. A alegação é de que não há dinheiro pra tal investimento. E a mais recente especulação diz respeito ao Bahia, lá no Uruguai. Afirmam que o Bahia e o Grupo City já abriram conversas com o representante do jogador e que o nacional, nesse momento, está mais disposto a fazer o negócio. Temporada do Franco Fagundes abaixo daquilo que se imaginava. Na atual temporada são 18 jogos, só um gol e uma assistência. Tem oscilado, tem sido reserva, substituído em alguns momentos. Até por isso, o nacional topa vendê-lo por condições melhores. Prometo ficar de ouro nessa história e tentar avançar alguma coisa com o pessoal do Bahia sobre Franco Fagundes.